E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lords Mobile. Vamos fazer o desafio limitado dentro do número 2. Aqui é o seguinte, você vai colocar uma Cura, que é a Prima Dona, um tanque que é o Aronto da Luz. E o terceiro membro você pode colocar, eu vi alguns usando o Trapaceiro, o Jonas, ou você pode colocar mais um tanque. Então eu vou tentar nessa combinação, tá? Vai ser no modo manual ou semi-automático? Ou modo semi-automático? Cara, você tem que sobreviver na primeira fase. Isso! Com dois tanques, você tem que sobreviver na primeira fase. Aí, espera eles chegarem mais perto e... Solta o especial aqui da Cavaleiro Rosa. É o arroz! Acho que eu vou usar o especial da Prima Dona, já vou com... Isso! 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 Aí, vou aproveitar essa fase pra encher os especiais. Já vou com o especial cheio. Beleza! Daqui, eu já uso esse aqui. E aí, eu já uso esse aqui. E aí, eu vou usar o especial cheio. Ah, caraca. Eu queria pegar os três aqui. Deu! Vou usar o especial aqui da Prima Dona. Cavaleiro Rosa. E, vamos... Caraca, velho. Caraca, velho. Fô, 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 fô. Deixa no modo automático. Cara, eu preciso do especial da Prima Dona. Vamos ver no que que dá. Vamos ver, vamos ver. Ó, já deu, cara. Já deu. Então, essa foi a combinação que deu certo. Outra combinação que também deu certo foi com o Jonas. Você pode trocar... A Cavaleiro Rosa, talvez, utilizando o Jonas, né? Mas, eu acho que, nesse caso, você tem que usar dois tanques mesmo. Ok? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem da gameplay. Deixa aquele like ou dislike, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal pra estar por dentro de próximas... Gameplays do Lords Mobile. Valeu! Valeu!